olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como pegar aí os Sweet Palace que são os blocos vermelho amarelo e agora a gente vai entrar neste cano eu não sei se vai dar porque ele tá pequeno a gente vai precisar ter o Mario grande já já tem aqui que a gente quebra aqui então agora com essa casquinha de tartaruga a gente bate lá naquele isso aí com isso a gente encontra aqui o verde vamos estourar ele aqui que está em português mas na rua não está completamente traduzido então se vocês quiserem baixar aí vou deixar na descrição do vídeo link com esta rua aqui tá não está completamente traduzida mas tem um pouco ali que está traduzido agora a gente vai para o próximo que é aqui eu não lembro se é o azul ou é o vermelho mas enfim vamos lá o o o O que é isso? Então aqui agora a gente estoura o P e atravessa direto aqui nessa parte, aqui a gente tem uma chavinha que a gente vai utilizar para entrar. É o vermelho mesmo? O que é isso? Está então vermelho agora a gente vai para o azul. Então vamos lá agora para o azul. Então vamos lá agora pegar o último, o azul. Ai... 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 Ai, 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 ai... Hum, sorte que tinha um cogumelinho ali Então esse foi o último Aí, vamos lá Hum, será que tem que pegar todos aqui? Com isso então a gente encerra o vídeo de hoje, esse foi o último aí, espero que tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo!